Olá pessoal, eu estou passando aqui para agradecer as mensagens de felicitações, o carinho, todo o incentivo que vocês sempre proporcionam a mim e a nossa equipe. Dizendo a você que esse é um trabalho de cooperação, de equipe que você faz parte. Então, meu respeito, meu carinho e minha gratidão. Esse título que nós estamos recebendo nas redes sociais de um programa jornalístico, de um jornalista com integridade e credibilidade, é muito importante. Porque nós sempre procuramos levar para a nossa audiência aquilo que é bom, aquilo que soma e aquilo que acrescenta na vida das pessoas. Uma curiosidade, hoje nós viemos fazer um trabalho na região e estamos na cidade de Águas da Prata. E aqui tem a Fonte Vilela, uma das melhores águas do mundo. O André vai fazer as imagens, mas antes disso eu queria dizer para você o seguinte. Se preparem, porque 2024 tem muita surpresa boa por aí com o nosso diálogo. Comigo, com o Sander Assens. Um abraço, um carinho, um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.